Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem vindos ao canal Custador Mecânico. No vídeo de hoje vou continuar a modelagem da cômoda que eu iniciei no vídeo passado, onde no vídeo passado eu mostrei para vocês como modelar o puxador e as corridias que eu vou utilizar nessa modelagem, tá bom? Então, para começar o vídeo já, eu vou começar com o sódio de orco já, vou abrir aqui a opção de peça, né? O que acontece? Eu vou modelar a cômoda aqui. O que eu estou pensando em fazer? Eu vou fazer ele como eu fiz naquela outra modelagem que eu desenhei um criado-mudo aqui e eu desenhei ele totalmente na parte de parte sólida, né? Que foi no parte e daí depois eu transferei ele com uma montagem, né? Eu peguei os corpos que eu deixei tudo separado e transformei ele em uma montagem com várias peças, tá bom? Eu vou fazer uma coisa parecida, porém eu não vou transformar ele em uma montagem com as peças que vai ser os corpos sólidos, né? Porque vai dar muito trabalho e, querendo ou não, quando for fazer, sei lá, uma explosão do desenho pra você mostrar como é cada passo, cada pedacinho, né? Você tirar as peças, daí, no caso, faria essa explosão, tá bom? Mas, no momento, eu acho que só mostrar a modelagem, como é que ela vai ser e a montagem já tá bom. Beleza, pessoal? Então, vamos começar. Ah, pessoal, lembrando que quem não viu a modelagem passado, o vídeo passado, aqui em cima vai ter um cardzinho, tá bom? É... pra vocês poderem ver a modelagem das peças que eu vou utilizar. É claro que vai ter umas peças que talvez eu vou utilizar nessa montagem, vou falar, vou explicar pra vocês. Talvez não tenha modelado naquele vídeo. Mas tudo bem. Então tá. Ó, vamos só relembrar como é que era mais ou menos essa cômoda. Então, ela é mais ou menos desse jeito, tá bom? Vai ter as gavetas, eu vou botar um puxadorzinho aqui, tá bom? Daí vai ter os MDF, né? Que são as partes fora. A de cima, que é o tampão. E aqui embaixo tem uma outra também, tá bom? Eu vou fazer, então, o corpo dela aqui. Eu vou começar aqui, ó. Vou ver aqui em esboço, né? Vai ser aqui, ó. É... plano superior. Esboço. Vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou começar... Fazendo aqui, ó. Retângulos, né? Vou fazer um retângulo aqui. Vou fazer um outro... Retângulo aqui. E um outro aqui. Opa! Esse aqui não esticou direito. Pronto. Então tá, ó. Esses dois aqui vão ser iguais, tá bom? E esse... Shift. Cliquei nesse daqui também, são iguais. Daí, olha só. Vou fazer assim, ó. Esse ponto aqui, tá? Shift com esse daqui. Eu vou dizer que eles estão horizontais. E aqui, ó. Esse ponto. Shift com isso aqui. Na vertical. Tá bom? Daí, olha só. Eu vou botar umas dimensões aqui, ó. É... Eu vou querer que daqui até ali, né? Tenha... Vamos dizer... Eu vou usar umas corridistas de 450 milímetros. Então... No mínimo tem que ser maior que isso. Então... 460, 480... É, uns 480, tá bom. 480... Daí, é aqui, ó. Daqui, até aqui. Né? Vamos botar... Deixa eu pensar... Uns 800, talvez. Tá bom. E aqui, ó. O MDF aqui vai ser de 25, tá bom. Porque ele vai ser estrutural. Vai ter que segurar. Esse aqui de trás não precisaria ser de 25. Podia ser menor. Por exemplo, 18. Porque... Basicamente é só pra fechar a traseira, né? A parte de trás. E isso aí. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos começar a extrudar aqui, ó. Salto baixo extrudado. Eu vou extrudar... Um de cada vez, tá bom. Porque eu quero que ele faça corpos separados, tá bom. Ele vai ter aqui uma altura, sei lá. Vamos pensar... 1,200. Acho que 1,200 tá meio baixo, né? 1,500. 1,500. Será que não fica muito alto? 1,300. Tá bom. Ó. Daí, o que acontece? Ele já criou... Esses dois aqui. Ele criou como corpos sólidos separados, tá bom. Olha só. Eu vou clicar aqui. Botão direito. Exibir. Eu vou vir aqui, ó. Né? Aqui tá feito um esboço anterior. Eu vou vir aqui, ó. Ressalto baixo extrudado. Vou clicar aqui nesse esboço. E ele reconheceu, tá vendo? No caso, ele tá fazendo coisa a mais, tá vendo? Que eu não queria. Então tá. Vou clicar aqui. Ele tá. Vou clicar aqui. Pronto. Ó, recurso fino. Vou tirar o recurso fino. Recurso fino ele extrudaria pra fora, tá bom. Ele faria tipo uma... É... Deixar aqui, ó. Pronto. Ok. Ele fez corpos separados, tá bom. Agora tá. Eu vou vir aqui. Vou ocultar. Tá bom. E vou vir aqui, ó. Na frente. O que a gente vai ter aqui na frente, ó. Ele tem uma... Uma aqui fechando. Né? E tem uma aqui na frente pra fechar a frente. Então vamos fazer o seguinte. É... Eu vou clicar aqui nesse plano, tá? Esboço. E vou... Orientar pra mim, né? E vou pegar o retângulo. Clicar aqui. Até o outro lado. Ele vai ter... Deixa eu ver. 25, talvez. De altura. Tá bom. E aqui, ó. Vamos botar uma dimensão. Daqui. Até... Aqui em cima, talvez. Deixa eu ver. Bota 100, tá bom. Então tá 10 centímetros do chão. Acho que tá um bom tamanho. Curso, alto mais estrudado. Vou estrudar ele até aqui, ó. Até... A superfície. Não. Offset da superfície, tá bom? Daí ele vai perguntar qual superfície. Essa superfície. Daí ele pergunta, tá. O offset que eu quero. Eu quero que ele tenha um offset de... É 18... É 18... Tá bom? Então quer dizer o que? Ele vai parar 18 milímetros antes de bater nessa superfície, tá bom? É isso que eu quero. Ok. Pronto. Daí por que que eu fiz isso? Porque essa parte aqui da frente vai ter o fechamento, tá bom? Daí o fechamento vai ficar pra dentro da cômoda. Tá bom, pessoal? Tá. Agora é só. O que eu vou fazer aqui em cima? Vou fazer um tampão, né? E essa é a parte superior. Então eu vou clicar aqui, ó. Ó. Ele mesclou aqui, tá vendo? Eu não queria. Então provavelmente vai ter mesclado devido ao último recurso que eu usei. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Mesclar resultado. Tirei o mesclar. Ok. Ele volta a separar tudo. Quatro corpos, tá bom? Ó. Um. Dois. Três. E o quatro corpos. Então tá. Agora aqui em cima eu vou fazer o seguinte, ó. Esboço. Orientar pra mim. Fazer um retângulo. Grandão. Tá bom? Dimensão eu vou deixar aqui, ó. Daqui até aqui. Vou botar 20 milímetros. Daqui até aqui. Opa. Uns 20 também, né? Já tudo 20, eu acho. E aqui na frente, eu não sei se eu deixo 20 ou uns 30, talvez. Acho que uns 30 tá bom. Então eu vim aqui, ó. Recurso. Salto base trudado. Pra cima, tá? Quero que ele tenha 25. Não mescala resultado. Ok. Tá bom. Tá feito. Olha só. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. É. Como o... Vai ser feita a montagem desse imóvel também. Porque basicamente... O que acontece? Não tem como você... Sei lá. Aparafusar todas as madeiras. Por causa que... Querendo ou não, hoje em dia, as pessoas não gostam de ficar vendo parafuso. Então... Né? É um pouco chato você fazer um imóvel. Nem importa o quão bonito ele seja. Mas se tiver aparecendo alguns detalhezinhos e as pessoas veem que é feio. Elas não vão querer. Então... Hoje em dia tem a mania de você esconder todos os parafusos. Todas as fixações. E as pessoas gostam de usar o que? É... Que nem eu mostrei no último desenho. Aquelas cavilhas. Né? Aquelas cavilhas usadas entre as madeiras. Daí o que acontece? Onde é que a gente usaria a cavilha aqui? A cavilha aqui seria utilizada nessa parte de trás. Nessa madeira atrás. Seria muito utilizada. Tá bom? Para fixar... Esse tampão aqui em cima. O que aconteceria? A fixação seria por dentro dessa madeira. Né? Não tem como vir aqui em cima botar um parafuso. Se fizer isso vai estragar o tampão de cima. Que vai ser usada para colocar coisas em cima. E também porque é uma parte da beleza. Né? Então não dá. Então o que acontece? A fixação vai ser por dentro. Daí como eu faria essa fixação? Ó. Vou mostrar para vocês. Aqui ó. Aqui tem um site. Né? Eu vou deixar o link desse site. Que tem esse catálogo aqui. No... Na descrição. Tá bom? Nesse site ele mostra aqui essa conexão que é o chamado Minifix. Tá bom? E aqui tem o pino do Minifix que você usa a fixação. Essa fixação é muito utilizada hoje em dia. Ó. Esse pino. O que acontece? É... Ele tem uma rosca. Que você rosqueia ele na furação da madeira. E dessa parte para dentro ela entra na outra cavidade. E... Com essa... Esse Minifix aqui. Né? Ele engata aqui e você gira. Ao girar ele fica preso. Ele não solta. Tá bom? É bem útil. Ó. Eu vou usar o Minifix de 15. Tá bom? Então eu vou fazer o que? A furação, né? A abertura. Tá bom? Para você colocar o Minifix depois. Eu vou fazer talvez a modelagem desse Minifix em um outro vídeo. Tá bom? Para vocês saberem como é que ele é feito. Para ter ele também... É... Se quiserem esse desenho feito. Para poder usar nas suas modelagens, né? Então é bom ter ele feito. Modelado previamente. Então... Olha só. Eu vou usar esse Minifix de 15. E daí ele tem aqui, ó. Ó. Esse aqui é o diâmetro, né? Que basicamente é o diâmetro A. É... O dimensão A. Diâmetro não. É dimensão A. Ela está mostrando aqui, ó. Deixa eu aumentar a tela para vocês. Não tem como aumentar mais? Vixe. É. Ele não deixa aumentar mais essa tela. Mas eu vou deixar o link. E vou falar que são as páginas, tá bom? Que é 4.7. E é 4.8. Tá bom? Então tá. Ele está falando que a dimensão A aqui, ó. Né? É a posição da furação que você vai fazer na madeira. Que equivale sempre a metade da espessura. Entendeu? Ó. Se você está usando uma madeira de 13. Você usaria a dimensão 6.5. 15, 7.5, 16, 8, 18, 9, tá bom? É sempre a metade. Você posiciona sempre na metade. Para não gerar trinca e nem pontos mais fracos. Na fixação. Então tá. E eu vou usar isso aqui, ó. Esse mini fixo aqui, ó. Esse pino, né? O de 5 milímetros. Eu vou usar ele porque... O de 6, ele tem rosca métrica. O de 6 com rosca métrica acontece. Ele não prende muito bem na madeira diretamente. Então o que acontece? Se você usar a rosca de 6 milímetros aqui de M6. Você precisaria usar essa bucha aqui embaixo. Entendeu? A bucha expansiva com o interno de rosca métrica. Para você poder rosquear. Só que o que acontece? Não precisa disso aqui. Isso aqui ele é bem mais rígido. Ele aguenta bem. Fica bem firme. Só que esse aqui já resolve. Entendeu? O que acontece? Porque essa rosca aqui que ele mostra aqui. É uma rosca soberba. A rosca soberba é perfeita para madeira. Porque as abas dele são bem compridas. Daí acontece. Ele tem um diante de 5, né? Mas aqui no real ele é mais do que 5. É um 6 mais ou menos. Esse último milímetro que ele faz, né? Quando você estiver rosqueando na madeira. Ele entra abrindo, né? E ele fixa. Então ele fica bem firme. É claro que ele não é recomendável para você ficar montando e desmontando o móvel. Entendeu? Porque ele acaba afrouxando com o tempo. Mas se você for montar uma vez só ou duas. Né? Tiver que desmontar algum dia. Ele fica bem firme. Ele não vai ficar frouxo. Mas esse aqui é mais recomendado quando você tem móvel. Que você precisa desmontar e guardar. Transportar para outros lugares. Então eu sempre usaria esse. Mas vamos usar esse daqui. Tá bom? Então o que acontece? Eu tenho as dimensões deles aqui, né? Ó, 24, 34. Eu vou usar o de 34, tá bom? Ó, o comprimento da rosca. Significa a furação que eu vou usar. Que é de 11, tá bom? É um furo de 5. E essa dimensão B aqui, ó. É esse aqui, ó. Que é a parte onde fica essa parte plana aqui. Que depois que entra a rosca, essa parte ela encosta na madeira. E daí ela não erra a posição, tá bom? Então é 34 até a posição aqui. Então acontece. O minifix, ele vai ter que ser feito a furação pro minifix a 34 milímetros. Da borda da bandeira. Daí você coloca 15, tá bom? E aqui ele mostra aqui, ó. É minifix de 15, tá bom? Então o diâmetro dele é de 15. Tá bom? E aqui ele mostra a profundidade. Entendeu? Ó, o recomendado, né. Pra você ter a posição de 9, né. Então você tem que ter a furação de 13,5. Tá bom, pessoal? Então vamos fazer isso aqui, ó. Seguindo essas premissas aqui de como fazer a colocação desse pino e desse minifix. Eu vou fazer a furação nessa madeira. Tá bom? Então, pessoal, o que eu vou fazer, ó. Essa tampa aqui de cima superior, né. Eu vou colocar a furação do pino. E aqui eu vou colocar o minifix, tá bom? Ele fixo aqui, aqui, tá bom? E aqui também. Eu acho que isso aqui também na traseira também seria bem útil. Porque pra reforçar também a estrutura. Tá bom? Esse aqui de baixo, né. Esse daqui. Esse tampão aqui embaixo. Seria ideal também usar o minifix. Né. E o pino. Então o pino preso nessa face aqui. E aqui dentro a cavidade com o minifix aqui dentro. Esse você poderia fazer a furação pra fazer a colocação do minifix aqui dentro. Porque aqui não tem problema. Porque aqui a gaveta vai ficar aí em cima. Então ninguém vai ver. E também ele tem umas... Você pode depois meio que esconder ele de uma outra maneira. Com algum adesivo, alguma coisa assim, sabe? Ele existe esse negócio. O pessoal, quando faz móvel, né. Ele usa esse tipo de adesivo. Que é um pedaço de madeira, né. Colado aqui, é como se fosse só a textura externa, sabia? Daí, olha só. E daí acontece. Essa tá atrás aqui, né. Usar que é esse pino cavilha, tá bom? Uns três. Tipo um, dois, três. Só pra fixar entre essa com essa, tá bom? E daí eu colocar essa daqui e fixar com o minifix. Ele acaba apertando, né. O móvel. E daí ele fica bem rígido, tá bom? Então vamos começar. O que eu vou fazer? Nessa daqui, eu vou colocar a posição dos pinos, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó. Clicar nessa face. Vim aqui em esboço. Vou deixar ela normal pra mim, tá bom? Ó, eu vou colocar abaixo disso aqui. Então não tem problema. Então eu vim aqui, ó. Vou colocar aqui. Vai ser o seguinte, ó. Eu vou fazer uma... Aqui um retângulo central, eu acho. Deixa eu ver como é que vai ficar a formação dele. É. Vou fazer o seguinte. Fazer aqui, ó. Círculo, né. Nove círculos. Quer dizer, seis círculos, na verdade. Tô fazendo só colocando eles meio aleatório, tá bom? Depois eu vou travar eles e colocar todas as concordâncias. Agora eu vou assimilizar em todos eles. Deixar eles todos iguais. Tá bom? Esse ponto com esse. Deixar na horizontal. Tá bom? E daí esse ponto, eu vou clicar aqui, ó. Nessa abinha lateral, tá vendo? Esse ponto apareceu. Vou deixar ele, ó. É... Como é que eu vou fazer? Aqui, ó. Esse ponto. E esse ponto. Shift, né. Na horizontal também. Tá bom? Daí travou isso na horizontal. Depois eu vou botar o posicionamento deles. Esse aqui. Com esse. Ó. Opa. Esse. Shift e esse. Vertical. Tá bom? Esse. Shift. Esse daqui. Vertical. Esse. Com esse. Vou deixar ele na horizontal. Tá bom? Esse daqui. Com esse. Na horizontal também. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Nessa aba aqui lateral. Vou pegar esse pontinho. Shift. Esse ponto. Do centro aqui. Vertical. Mesma coisa pra esse lado. Esse. Shift. Esse. Vertical. Agora eu vou botar as medidas. Tá bom? Ó. Eu quero que a distância desse pra esse. Tenha. 300. Ó. Ele muda esse. Muda esse também junto. E esses dois aqui. Eu quero que eles tenham uma distância de. 500. Tá bom? Daí agora eu quero o seguinte, ó. Desse ponto. Até o centro aqui do. Do móvel, né. Quero que tenha. 150. 250. E. Eu quero. Desse daqui. Com esse daqui. Pra baixo. 250. Tá bom? Agora eu vou botar o seguinte. Eu vou botar uma cota deles, né. Que é o tamanho. Quero que tenha. 5 milímetros de furo, né. Tá bom? Eu vou vir aqui, ó. Agora eu venho em recurso. Corte sudoado. Vou gerar aqui, ó. Desenho pra mim. Tá bom? Ó. Cortar pra cima. Tá? Ó. Escopo do recurso. Eu vou tirar aqui e selecionar. Vou clicar só nesse daqui. Que eu quero só esse corpo ser já cortado. E a furação. É de 11 milímetros. Tá bom? Que é o que a gente viu no catálogo. Tá bom? 11 milímetros. Ok. E eu vou apertar aqui ok. Pronto. Agora eu vou cortar isso daqui. Pra mostrar pra você como ficou. Ó. Aqui tá a furação. Tá vendo? Daí aqui você entraria rosqueado aquele pin. Tá bom? Ele ficaria pra baixo. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Corpos sólidos. Vou desocultar esse corpo aqui. E aqui. Nesse, nesse e nesse. Eu vou fazer a colocação da posição dos minifix. Tá bom? O que acontece? Eu vou colocar aqui, ó. Nessa daqui. Apertar aqui o esboço. Vou posicionar pra mim. Deixar normal pra mim, né? Dei eu vou vir aqui em cima. Posicionar aqui. Vai ser dois círculos aqui. Aqui. E aqui. Tá bom? Deixar os dois iguais. Deixar os dois iguais. E os dois na horizontal. E agora é o seguinte, ó. Aqui no catálogo, né? Vou dar uma olhada aqui de novo. Ó. A posição deles é o seguinte, ó. Em relação ao pino, né? É a dimensão B. E vou usar 34. Tá bom? Então é 34 milímetros. Da aba até o meio do minifix. Que ele vai ter 15 de tamanho. Tá bom? Então tá. A dimensão desses daqui são de 15 milímetros. Tá bom? E a posição deles, ó. Clicar aqui no centro. Tá bom? E na aba aqui, né? Essa altura aqui. Tem que ser 34. Tá bom? 34 mesmo. Daqui a posição deles, né? Esse com esse. É 500. Aqui por detrás. Que eu deixei. E aqui, ó. Vou aproximar aqui na aresta. Pegar esse ponto. E clicar num deles. E dizer que é 250. Tá bom? Daí vem aqui a recurso. Corre isso pro dado. Vou selecionar o corpo que eu quero cortar. Que é só esse aqui atrás. Tá bom? A ideia aqui é a profundidade. A profundidade, no catálogo, o que acontece? Ele falou aqui. Que pro minifix de 15. Sem borda, né? Pra achar pra traseira aqui que eu usei 18 milímetros. Então, tá. Vai ter que ser de 13,5. Então, aqui, ó. 13,5. Ok. Tá bom? E olha só. Eu fiz a fixação aqui. O poupino. A entrada pro minifix. Agora é o seguinte. Precisa ter uma cavidade da borda até chegar no negócio do minifix. Tá bom? Então, acontece. Essa tábua aqui, eu vou ocultar ela. Ocultar ela. Tá bom? E vem aqui, ó. Tá vendo aqui a furação do minifix? Aqui, eu vou posicionar a entrada dele. Então, eu esboço aqui. Deixar aqui normal pra mim. Vou vir aqui, ó. Furação. Aqui. E aqui. Deixar os dois iguais pra mim. Tá bom? Vou posicionar eles, ó. Esse com esse. 500. Daí, esse. Ah, o centro aqui. 250. Né? E vou posicionar eles aqui, ó. Esse. Shift. Aqui, aproxima essa pontinha aqui. Na horizontal. Tá bom? E aí, acontece. Os dois estão na horizontal, tá bom? Daí, aqui no catálogo. Esse furo aqui. Acontece. A cabeça do pino. Né? Vou puxar aqui pra vocês verem. Aqui ele fala que a cabeça do pino tem 7 milímetros. Tá bom? Aqui, ó. Cabeça do pino, 7 milímetros. Então, acontece. Pra ele entrar na cavidade aqui. Essa cavidade tem que ser no mínimo 7 milímetros ou maior. Tá bom? Muito maior ela ficar folgada. Então, acontece. Eu indicaria colocar um furação 7,5. Né? Mas, furo de 7,5 é complicado a fazer. Não existe, né? Furadeira com isso. Então, uma broca. Então, vai ter que ser de 8 milímetros. Então, vai ser um furo de 8 milímetros. Vai entrar o pino de 7. Tá bom? Não vai ficar tão folgado. Vai ficar bom. 8 milímetros. Tá bom? Ó. Esse aqui não ficou travado. Não sei o porquê. Vou puxar aqui no meio. E vou ver por que que ele não tá travado, ó. Tá vendo? Vou clicar nesse ponto. Shift. Esse ponto aqui do meio. Horizontal. Agora tá travado. Vai vir aqui. Recurso. Corto estrudado. Tá bom? A furação dele vai ser 34. Que é o tamanho do... Até o centro do minifix. Tá bom? Ok. Mas, se um quiser usar 34, você pode escolher, então, até o próximo. Que no caso, né? Até onde chegar aqui no minifix. Ó. Pode ver, ó. A entrada do furo aqui. Tá vendo? Ó. O pino vem aqui. O minifix vem aqui. Tá bom? Agora é o seguinte. Eu vou fazer isso aqui também. Aqui. Tá bom? Então, acontece. Vou clicar aqui nessa aba aqui. Esboço. E vou deixar ele normal pra mim. Tá bom? Vai ter... Dois estúculos aqui. Que é pra entrar no minifix. Esses dois são iguais. Esse com esse na horizontal. Posição... Daqui. Até aqui é 34, né? 34. E a posição de um pro outro é de 300, se não me engano. E foi o que eu coloquei. E aqui, ó. Do centro dessa peça, né? Até aqui. Eu acho, se não me engano, era... Não. Aqui, ó. Do centro do esboço, né? Melhor pegar aqui embaixo. Pra ser certeza. Então, aqui, ó. Do centro do esboço. Até aqui. Tem que ter... Tem que ter... Tá bom? E aqui, é por de 15. Agora eu venho aqui em recurso. Corto. Estrudado. Eu vou botar aqui. Vou furar esse lado aqui. O tamanho lá que era 3,5. Né? Ok. Não, não. Não é 3,5 não. É outro valor. Vou dar uma olhada aqui. Vou dar uma olhada aqui. Porque essa tábua aqui, ela é de 25. Tá bom? Então, não é... Esse valor que eu tava falando pra vocês. Tá bom? Vou ver aqui na tabela. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. O de 15, né? Cadê? Opa. É na página do lado. Aqui, ó. O de 15, pra furação de... Ó, tábua de 26, né? No caso, no mínimo, eu tô usando de 25. Mas tudo bem. É 18,5. Tá bom? Então, a furação no mínimo é 18,5. Vou botar 18. Porque aqui a tábua é de 26. O meio é de 25. Tá bom? Acho que não dá problema, não. Então, vou fazer aqui essa furação de... 18. Então, aqui é deitar em recurso. Aqui, 18. Tá bom? Ok. E olha só. Eu vou fazer essa furação aqui desse lado. Só que é o seguinte, ó. Ó, como essa furação eu fiz nesse recurso, o que acontece? Esse corte, ele não tem como espelhar pro outro lado. Vou mostrar pra vocês. Se não me engano, ele não dá. Vou vir aqui, ó. Espelhar. Né? Faces. Vou usar essa face do meio, que é do plano direito. E o recurso vai ser esse aqui, ó. Ó. Apertar OK. Ó. Ele não vai. Tá vendo? Deu erro. O que acontece? Esse erro é por causa que são corpos separados. Como são corpos separados, o recurso que você faz num... Se você quiser espelhar, ele tem que estar no mesmo corpo. Então, se você for espelhar um recurso, esse recurso, ao ser espelhado, ele tem que bater no mesmo corpo. Se ele não bater, ele não vai funcionar. Então, acontece. Pra fazer isso, resolver isso, o que acontece? Vou escolher aqui, tá? Eu posso usar essa furação pra furar aqui? Se tem um jeito. O que acontece? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou editar aqui, ó. Esse recurso, tá bom? E vou vir aqui, ó. É... Esculpa o recurso. Todos os corpos, tá? Vai cortar tudo que dá pra cortar. E olha só. Ele tá cortando desse lado. Vou cortar o outro lado também. Acontece? Direção 2. Daí eu vou vir aqui, ó. Vou botar offset da superfície. Vou clicar nessa superfície. E vou falar que eu quero que ele tenha 18 da superfície. 18. Que nem o outro lado. Só que é o seguinte, tá vendo que é pro antes? Eu quero que ele pare dentro. Então, inverter o offset. Tá vendo? Ele vai parar dentro. Apertar aqui OK. Ele vai cortar os dois. Ó. Tá vendo? Cortou 18 como queria. E aqui do outro lado também. 18 como queria. Tá vendo? E olha só o que eu vou fazer. Agora eu vou fazer a furação aqui em cima. Pra chegar aqui na posição do minfix, né? Acontece? Essa furação vai ser o mesmo esquema daqui, tá bom? Cliquei nessa face. E vou fazer desse lado e desse lado ao mesmo tempo, tá bom? Aqui esboço. Posicionar pra mim. Vou vir aqui, ó. Vou botar aqui o círculo. 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 Todos são iguais. Esse, shift, esse ponto. Tá na vertical. Esse ponto. Com esse, está na vertical. Esse ponto. Com esse aqui, está na horizontal. Esse ponto. Com esse aqui. Né? Quando eu falar isso aqui, eu aperto o shift, tá bom? Esse aqui está na horizontal também. E olha só. A posição deles é o seguinte, ó. Daqui até aqui. 300, né? Ó. Daqui até o centro. Dois bolsos total, né? É 150. E agora outra furação aqui, ó. No caso, esse ponto. Central aqui do círculo. Shift. Essa aba lateral aqui, né? Esse pontinho amarelo. Está na vertical. E a mesma coisa pra esse lado também. Esse ponto. Aqui. Esse ponto amarelo. Vertical. E agora eu vou botar o tamanho dessa furação. Que vai ser de 8. Tá bom? Então eu venho aqui. Recurso. Corte o seu dado. Ó. Vou fazer aqui, ó. Pode fazer 34. Ou até o próximo. E no caso, ele vai parar aqui dentro. Tá vendo? Vou apertar aqui OK pra mostrar pra vocês, ó. Ah, ele não foi. Ele não reencontrou a face. Que bate no círculo. Tá bom. Então vamos fazer cego. 34. Tá bom? E daí corpos, todos os corpos. Pronto. Chegou aqui, ó. Ó por dentro. Tá chegando a furação ali, tá vendo? Todos eles. Tá vendo? Então tá. Ó. Tá posicionada a posição. Minifix, tudo mais, né? O que acontece? Essa traseira aqui, eu vou botar as cavilhas. Tá bom? Então eu vim aqui nela. Vou fazer o seguinte, ó. É... Pegar essa face aqui, tá? Esboço. Vou deixar aqui normal pra mim. E aqui eu vou colocar as cavilhas. Vou botar a cavilha de 8mm, tá bom? Vou botar em 3 pontos aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou botar 3 círculos aqui. Meio aleatório mesmo. Aqui. Deixar eles iguais. Esse. Shift. Esse. E clique nesse também. Tudo vertical. Tá bom? Vou deixar agora a dimensão desse pra esse. Vou botar 400. Desse pra esse. Vou botar 400 também. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou posicionar esse aqui com a lateral aqui no meio, tá bom? Shift. Esse ponto. Horizontal. Tá bom? Acho que tá bom. Não, vou botar aqui, ó. Vou botar 500. Acho que fica mais espaçado que é melhor. 500 também. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Posicionar. Como essa madeira aqui atrás, nessa MDF, tem 18. Então a distância dessa borda até o centro aqui, eu quero que tenha... Metade de 18. 18 milímetros por 2. Tá bom? E vai ser de 8 milímetros. Porque as cavilhas são de 8. Tá bom, pessoal? Pronto. Aqui. Então eu vim aqui, ó. Recurso. Corte estruturado. E eu vou fazer o seguinte, ó. Vou cortar aqui. E eu vou pedir pra ele cortar, ó. É... Pano médio, tá bom? Quer que eu corte pros dois lados. Eu vou cortar aqui, ó. É... 15 pra cá e 15 pra cá. Tá bom? Vou usar umas cavilhazinhas de 30 milímetros. Então, 30 milímetros aqui de corte pros dois lados. É... Eu quero que eu corte os dois corpos. Tá bom? Ok. Pronto. Cortou. Não parece, mas... Vou cortar o corpo aqui pra vocês verem. Tá aqui, ó. Cortado. Tá vendo? Agora o que eu vou fazer, ó. Vou deixar o contado mesmo sem problema. Vou fazer isso aqui que eu fiz pra esse lado. Tá bom? Então o que acontece? Vou clicar nesse esboço aqui. Vou clicar no esboço. Daí eu vou vir aqui, ó. Nesse corte de extrusão aqui, ó. Clicar na setinha. Clicar nesse esboço. E eu vou apertar convertentidades. O que daí acontece? Ele transfere o esboço daqui pra cá. Tá bom? Recurso. Corte estruturado agora. Vou botar aqui plano médio. Trinta. Ok. Pronto. Já tá feito. Vou botar aqui pra vocês verem. Tá feito aqui, ó. Os três furos. Tá vendo? Tá bom, pessoal? Agora tá. O que eu vou fazer aqui? Tá feito isso aqui. Né? Agora tá. Nesse aqui de baixo, eu vou fazer o mesmo esquema dessas cavilhas aqui, tá bom? Dessas cavilhas não. Dessas minifix. Vai ser o mesmo esquema, tá bom? Então acontece desse lado aqui, nessa tábua aqui, né? Vou clicar aqui no esboço. Vou vir aqui. Normal. Vou fazer dois círculos aqui. Deixar esse com esse normal. Tá bom? Dimensão inteligente. Desse pra esse. Vou falar que eles estão a... Deixa eu ver... Duzentos, cinquenta, trezentos? Duzentos. Duzentos e cinquenta. Tá bom? Eu vou vir aqui, ó. Na metade dessa aba aqui. Eu não vou pegar aqui de baixo. Porque essa daqui com essa, elas... Acho que elas não estão na mesma linha. Ou talvez estejam. Mas eu vou ficar nesse ponto aqui com esse aqui. E vou dar metade de 250. 150 divididos por dois. Esse. Com esse, eu vou deixar eles como iguais. E vou botar a dimensão aqui. Que no caso é oito. Tá bom? Que é pro... Furo do... Pino do minifix. Recurso. Ó, pera aí. Centralizar aqui também, né? Shift. Esse ponto. Esse ponto aqui, ó. Horizontal. Agora vem aqui. Recorte. Recorte estruturado. 34. Tá bom? Ok. Pronto. Cortou. Do lado que eu queria. Tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte. Nessa aba aqui. Esboço. Normal pra mim. Vou fazer... Os furos aqui. Esse e esse. Esses dois iguais. Esse ponto shift. Esse ponto vertical. Tá bom? Dimensão. Esse aqui vai ter 15. E agora a posição. Esse ponto. Com esse. 250. E agora esse ponto aqui, né? Com... Aqui. 250 dividido por 2. Tá bom? E agora aqui, ó. Desse ponto central. Até... Aqui lateral. Tem que ter 34. Ok. O recurso. Corre estruturado. Como essa aqui é de 25, né? Se eu não me engano, é de 25 que eu fiz. Então vai ser... A profundidade vai ser de 18,5. No caso, 18 que eu tô usando. Porque 18,5 é pra 26... 25... 26 milímetros. Tá bom? Então 18. Ok. Perfeito. Agora é o seguinte. Eu vou transferir isso aqui pro outro lado. Tá bom? Vou fazer o seguinte, ó. Espelhar. Ó. Faces. Vai ser esse aqui, ó. Plano. Direito. Recursos. Esses dois aqui, ó. Tá bom? Tá bom? Eu vou apertar OK. Ele funciona porque é do mesmo corpo para o mesmo corpo. Tá bom? Ele funciona tranquilamente. Agora é o seguinte. Essa furação aqui tem que ter nessa chave aqui do lado. Tá bom? Então foi o seguinte, ó. Eu vou desocultar aqui. Desocultar aqui. Desocultar aqui. Agora é o seguinte, ó. Aqui vai ter que ter a furação do minifixo, né? Então eu cliquei nessa aba aqui. Esboço. E eu vou deixar o esboço pra mim. Normal. Tá bom? Eu vou vir aqui, ó. Tá vendo aqui? Estilo de exibição. Vou botar aqui, ó. Linhas ocultas visíveis. Tá bom? Ó. A furação aqui. Eu vou vir aqui, ó. Clicar aqui nesse ponto. Ó. Policionar. E clicar no meio e puxar. Tá vendo? Aqui. Meio. Puxei. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou botar os dois iguais. E vou botar uma cota neles. Que no caso, é de 5 milímetros. Tá bom? Olha. Percebe que ele já ficou totalmente preto as linhas. Então, está totalmente definido o esboço. Perfeito. Recurso. Corto estrudado. E daí, agora é o seguinte, ó. Corto estrudado, né? É pra esse lado mesmo. Tá vendo? Pra essa setinha. Essa madeira aqui. A quantidade é 11 milímetros. Tá bom? Independente da espessura da madeira. É sempre 11 milímetros. Por causa que é a profundidade do tamanho do pino. Aqui, ó. Do pino. Aqui é o Lzinho, tá bom? 11. Então, 11 aqui. Ok. Perfeito, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá mostrando. Agora eu vou fazer isso aqui. Desse lado. O que eu vou fazer, ó? Vou clicar nessa face aqui. Ó. Percebe aqui que, ao aproximar, as linhas em voltas ficam azuladas, tá bom? Daí ele mostra que você tá pegando a face certa, tá bom? Ó. Pode ver, tá vendo? Então, laranja. Daí eu clico e fica um azul. Então, tá. A face que eu quero é essa aqui, ó. Cliquei na face. Esboço. Esboço. Deixar aqui, ó. Normal pra mim. Né? Eu posso fazer o mesmo esquema. Ou, como está a linha de exibição, pode vir aqui, ó. Clicar aqui nessa linha. Tá bom? Que é menorzinha. Essa. Shift. Essa outra aqui. As duas estão azuladas. Vou vir aqui, ó. Converte a entidade. Converteu. Só que por outro lado, tá vendo? Perfeito. Recurso. Corta o dado. Pra esse lado, 11 milímetros. Ok. Cortou. Perfeito. Ó. Pode ver que as fixações aqui estão feitas. Aqui estão feitas. Aqui também estão feitas, né? Agora é o seguinte, ó. Aqui pra frente, vai ter uma madeira de fechamento, tá bom? Só que é o seguinte. Essa madeira, eu não sei o tamanho dela exatamente daqui até aqui em cima, tá bom? Por causa que vai ter a gaveta, né? E talvez ele não seja exatamente até aqui. Ele tem que subir um pouco pra poder fechar o tamanho da gaveta. Então, o que acontece? Agora eu vou fazer a gaveta. Vai colocar aqui. E depois eu vou fazer a fixação das peças, né? Em uma montagem, tá bom? Então, eu vou tirar aqui o estilo de exibição. Vou botar assombreado aqui com linhas. Daí eu vim aqui, ó. É... Vou adicionar material pra elas, tá? Então, aqui, ó. Vou clicar aqui no botão direito, material. A gente tá material. Todas são MDF, né? Mas, aqui na lista de material não tem MDF. Então, eu tenho que escolher uma madeira dessas, tá bom? Vou botar como se fosse pino. Aplicar. Fechar. Tá bom? Ó, como é que ela ficou. Tá vendo? Eu posso escolher outro tipo de madeira também. Vou vim aqui, ó. Peça. Botão direito. Material. Aplicar material. Vamos botar um... Mógeno, talvez. Aplicar. Ó como fica. Bonito, né? Se você quiser fazer em MDF, você pode escolher uma madeira dessas, tipo pino. E você pode vir aqui na aparências, ó. Aqui tem dentro das aparências a opção de MDF, tá bom? Só de Oricos 2016. Tá vendo aqui? Em orgânico. Madeira. Aqui, ó. E aqui tem outros tipos de formato de madeira, tá? Aqui no caso é só aparência, tá bom? Ó. Aqui tem composto com padrão. Você pode vir aqui, ó. Vou botar aqui lá de fora pra mostrar pra vocês, ó. Tá vendo, ó. Como fica? Entendeu? Fica totalmente em MDF. Mas eu não quero isso. Então eu vou deixar eles assim mesmo. Tá bom? Mas eu acho que eu vou mudar a aparência desse material, tá? Eu vou vir aqui, então. Digitar material. O Mógeno aqui. E vou botar, sei lá. Carvalho. Vamos ver. Como é que fica. Ah, até que não tá tão feio, não. Vai ficar carvalho. Tá bom? Tá legal. Tá vendo? Olha só. Show. Ah, e aqui na frente também, ó. Vai ter um fechamento, tá bom? Aqui vai ter um afechamento que é pra fechar pras gavetas. Vai ter também. Então tá. Agora eu vou vir aqui, ó. Salvar essa peça. Ó. Na cômoda, né. Vou botar aqui, ó. É. Corpo. Que é a parte interna, né. Ok. Pronto. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Agora eu vou modelar as gavetas, né. Pra gente saber como é que elas vão ser. Pra gente poder fazer a fixação das laterais e tudo mais, tá bom? O que acontece? Pra eu começar a fazer a modelagem da gaveta, olha só. É. Eu vou ver o seguinte, ó. Vou vir aqui primeiro em... É. Cadê? Cadê? Avaliar. Cadê? Aqui, ó. Avaliar. Tá bom? Medida. Vou ficar aqui nessa parte interna e nessa parte interna aqui. Ó. Tem 750, tá bom? Então é 750 de abertura interna. Tá bom? Tá. Olha só. Daqui até aqui em cima. Eu tô com 1,200. Tá bom? De espaço interno. E 750, tá? O que acontece? A gaveta, ela vai ter colocado as lateraisinhas que vai ser das corrediças, né. O que acontece? Eu vou ver agora. Eu vou abrir a corrediça. Pra ter o tamanho dela certinho. Pra eu saber a quantidade de espaço que eu tenho que deixar de cada lado, tá bom? Então aqui, ó. Vou abrir a corrediça, a gaveta. E olha só. Vou pegar aqui, ó. Medida avaliar. Também. Medida. Eu vou vir aqui, ó. Da parte mais externa até a parte mais interna, né. É que nós temos aqui, ó. Que vai ser da rodinha, né. Essa parte lateral. Até essa parte aqui. Ó. Nós temos aqui, ó. Em DY, 10 milímetros. Tá bom? Então acontece. Aqui, ó. Nós temos 1,5. Né. Mais 1 milímetro aqui da parte interna. Mais. Aqui temos 5. Então, 5, 6, 7,5. Por que que deu 10? Isso que eu não entendi. Tá. Vou pegar aquilo aqui. E dessa face. Vamos ver. Deu. Distância normal. Ó. 7,5. Tá certo. 7,5. Então tá. Tem 7,5 aqui. Né. E vamos ver aqui, ó. Vou pegar daqui. Dessa parte aqui externa. Até essa parte aqui. Vamos ver quanto tem. Tem uns 7,5 também. Então 7,5. Então tá bom. Tem uns 7,5. O que acontece? E daí, a outro lado. Essa aqui vai na gaveta. Aqui vai do outro lado. Vai ter o que? Essas rodinhas. As duas vão estar na mesma linha. Então acontece. Elas vão estar na mesma linha. Se a gente for aqui pro outro lado. Vai ter esse espaço aqui também. Que é 1,5. Mais 1,5. Daqui. Então se daqui tem 7,5. Mais 1,5. Vai dar 8,5. Mais 1,5. Vai dar 10,5. Então acontece. De cada lado. Tem que deixar 10,5. De folga. Pra colocar essas coisas. Tá bom? No mínimo. No mínimo. Vou aqui fechar. Aqui eu não modifiquei nada. Vou abrir aqui, ó. Nova peça. E ok. O que acontece? Se eu tenho 750. Menos 10. Escalados são 740. Tá bom? É claro que na vida real. Os caras não fazem com 740. Eles fazem um pouco menor também. Que é pra evitar mesmo. Que não batam em nada. Tá bom? Então considera aí. Que eles tiram pelo menos 2 minutos. De cada lado também. Tá bom? Então vem aqui, ó. Plano superior. Vou abrir com esboço. E aqui eu vou fazer a nossa gaveta. Vou fazer o seguinte, ó. Retângulo central. Eu vou fazer, ó. Não, retângulo central não. De canto. Retângulo de canto. Aqui. E aqui. Opa. Ficou muito pequeno. Não tem problema. Tá bom? Vai até aqui também. Desse ponto. Até aqui. Tá bom? Esse daqui. Shift com esse. Vou deixar iguais. E colineares. Tá bom? Agora é o seguinte. Esses dois aqui também. Colineares. Tá bom? Então esses dois lados são iguais. Tá bom? Agora eu vou fazer o seguinte. Esse ponto. Central. Shift com esse. Ó. Não. Cadê? Esse ponto. Shift. Ponto central. Vertical. Foi. Agora foi. E olha só. Aqui eu vou fechar também. Fazer a gaveta, tá? E olha só. Eu vou fazer o seguinte. Pegar esse daqui. Shift. Esse daqui. Eu vou deixar que são iguais. Esse aqui também. Shift. Esse daqui. E esse daqui também. São iguais. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, ó. Então daqui até aqui. Tem que ter 740. Tá bom? E aqui de comprimento. Eu vou botar no mínimo 450. Que é por causa da corredisca que eu vou usar de 450. Acho que eu vou fazer um pouquinho maior só, sabe? Não. 450 mesmo. Não vou inventar modo não. Daí aqui. Eu vou usar. Os de. 15 milímetros. Milímetros de 15, se não me engano. Fazer a gaveta. Tá bom? Ou os de 18. Pra ficar um burro robusto. 18. Vou usar só 18 e 25. Tá bom? Então 18. E aqui, ó. Tá vendo que ele ainda tá azul. Porque ele não tá travado aqui nessa posição. Então, pegar esse ponto aqui lateral, né? Ó. De aproximar aqui, né? Amarelo. Cliquei. Shift. Ponto central. Horizontal. Tá bom? Tá tudo travado. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Recurso. Pessoal, tô mais extrudado. Vou clicar nesse aqui interno, tá? Depois nesse daqui. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. É extrudar pra cima. É, deixa eu ver. Uma gaveta de uns 150 milímetros de altura. Pelo menos, talvez. 200. Tá bom? 200 de altura. Ok. Agora eu vou vir aqui, ó. Do lado. Botão direito. Exibir o esboço anterior. Eu vim aqui, ó. É, vou clicar aqui nesse esboço aqui, tá? Recurso. Falta o base extrudado. Tá bom? Daí, contornos selecionados. Vou escolher os contornos agora. Que vai ser esse daqui. E. Esse daqui. Tá bom? Daí eu vou vir aqui, ó. Não mesclar resultado. Tá bom? 200 também. Ok. Beleza? Agora eu vim aqui. Ocultar. Daí eu vou vir aqui. Olha só. A parte da gaveta. Aqui embaixo. Vai ter também a madeira de perna, né? Pra fechar. Que é a parte de baixo. Que eu vou fazer também. Com. Madeira aqui desse também o tamanho. Eu vou fazer o seguinte. Então eu vou clicar aqui nesse esboço aqui embaixo, né? Nessa face. Esboço. E. Deixando mal pra mim. Vou fazer um retângulo. Bem grandão. Daqui. Até aqui. Tá bom? E eu vou fazer o seguinte, ó. É. Recurso. Ressalto baixo. Vou mandar aí pra baixo. Apenas. É. 18 que eu tô usando, né? Não mesclar resultado. Ok. Acho que é 18 que eu tô usando mesmo. Deixa eu ver aqui só. Editar esboço. Vou subir. Não aqui não. Editar esboço. 18. Isso mesmo. Então tá. Tá feito aqui, ó. Vou vir aqui. Computar. Tá feito. Tá bom? O que acontece? É. Como é que isso aqui vai ser. É. Vai ser feito. Nessa gaveta. Então tá. Ó. Ela vai ser basicamente, ó. Parafusada aqui. Parafusada aqui. 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 E aqui embaixo também. Vai ser totalmente parafusada. Né? Porque como é a gaveta que vai ficar dentro do armário. Ninguém vai ver a furação e os parafusos. Tá bom? Então usaria aqui parafuso escariado. Tá bom? Para ele esconder um pouco a cabeça. E aqui. 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 E aqui embaixo. Então vamos fazer o seguinte. Botar a furação aqui. Do outro lado. E aqui embaixo. Tá bom? Só vou deixar a cavidade da furação. Tá? Que é meio que para. É. Como posso falar. Orientar, né? Na hora que eu coloco os parafusos. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Ficar nesse esboço aqui. Lateral. Nessa face. Fazer aqui um esboço. Já não é bom pra mim. E vou botar aqui os parafusinhos. As furações. Dois. Tá bom? De cada lado. Esse shift com esse. Deixa eu ir na horizontal. Esse. Com esse. Horizontal. Esse shift com esse. Vertical. Esse shift com esse. Vertical. Aí eu clico no centro. Tá bom? Porque se você pegar por fora assim. Você vê que ele não tem a posição de horizontal ou vertical. Tá bom? Não tem. Mas. Daí depois eu pego o externo. E faço aqui. Igual. Tá bom? Agora. Medida. Ó. Desse ponto. Da lateral. Vai ser nove. Né? Que é metade dezoito. Aqui também. Mesma coisa. Nove. Daí agora aqui ó. Essa distância. Eu vou botar aqui ó. Cento e. Trinta. E daqui. Até o. O centro aqui lateral. Talvez. Vai ser sessenta e cinco. Que é metade de cento e trinta. Tá bom? Daí agora o tamanho do furo. É. Imaginar que ele vai usar sei lá. Uns parafusinhos de. É. Rusca soberba né. Uns cinco milímetros. Seis milímetros. Então. Vamos botar aqui furo de quatro. O cara meio que orientar só. Que daí ó. O prafuso entra fazendo o resto da rosca. E ele aperta. Tá bom? Recurso. Cortes pro dado. Pra dentro aqui. Tá bom? E ele tem que atravessar um pouquinho pra cá também. De preferência né. Que ajudaria melhor ainda. Então vou botar aqui ele com. Profundidade de vinte e cinco. Né? Que daí o resto ele faz. Tá bom? Ah ó. Trinta. Trinta então. Ok. Ó. Botei pra ele furar tudo tá. Então ele furou. Essa. E essa aqui também. Ó. Vou ocultar pra vocês verem. Tá bom? Ó. Tá vendo? Vou trazer. Tirei da ocultação. Agora é o seguinte. Eu vou botar aquilo. Desse lado também. Vou fazer o seguinte ó. Clicar nesse esboço. Abre um esboço né. As vezes ó pessoal. Ó. Você aqui ó. Eu clico na face. Ele abre aqui ó. Essa abinha aqui do lado. Tá vendo? Que é tipo um. Um atalho tá. Ele sempre abre. Toda vez que você vai clicar numa face. Ele aparece isso. Tá bom? Mas se você clica. E não mexe e sai. Ele desaparece. Tá bom? Então. Eu vim aqui. Esboço. Que é a mesma coisa. Eu vim aqui. Clicar em esboço também. Tá bom? Daí agora. Eu vou ver sim. Aqui ó. É. Essa setinha. Vou clicar nesse esboço aqui. E eu vou pedir pra converter a entidade. Que daí não caso. Eu vou pegar. O esboço de lá. E vai jogar pra esse lado também. Pronto. Converteu. Vim aqui. Recurso. Corre o resultado. 30 também. Tudo. Ok. Pronto. Então tá. Prafuso aqui. Segura essa madeira. Com essa daqui. Daqui também. Daqui também. Daí agora. Essa aqui de baixo. Esboço. Fazer o seguinte ó. Vou botar dois aqui. Dois aqui. Dois aqui. Dois aqui. Tá bom? Dois em tudo. Eu acho que é mais que o suficiente. Dois aqui. Iguais. Esse ponto. Shift com esse. Vertical. Agora esse ponto. Conhece vertical. Esse com esse. Horizontal. Esse com esse. Vertical. Tá bom? Agora desse lado aqui né. Esse com esse. Vertical. E esse daqui. Opa. Esse ponto. Com esse. Vertical também. Tá vendo? Ele alinha. Fazendo um enquadramento. Esse. Com esse daqui. Na horizontal. E esse com esse daqui. Na horizontal. Tá bom? Dimensão inteligente ó. Pega aqui ó. Aqui externo né. Daí se você clicar dois externos. De círculo. E pega o centro. Tá bom? Vou botar aqui ó. 250. E. Dessa face. Até. Esse círculo aqui. Não. Melhor ainda. Pega aqui ó. Do meio. Tá? Aqui do meio. Dimensão inteligente. Aqui. Opa. Peraí. Cancelar. Tem que. Detaçar a dimensão primeiro. Então aqui de novo. Dimensão inteligente. Esse ponto. Com esse daqui. Vai ser 250. Divisos por 2. Tá bom? E aqui também ó. Fazer o seguinte. Esse. Com esse daqui. Vai ter sei lá. 400. Não. 500. E daí. Vou pegar aqui em relação ao centro de tudo né. 250. Tá bom? Agora vou botar uma dimensão aqui neles todos. Vou deixar aqueles com. Com 4. Que eu coloquei isso no outro. Acho que 4. Tá. Agora. Esse ponto. Com essa lateral. Vai ter que ser metade da dimensão da madeira. Que no caso é o 9 também. E. Aqui também. 9. E aqui também. 9 milímetros distância. Esse daqui também tá em 9 milímetros distância. 9 milímetros distância. Tá bom? Ó. Pode ver que eles ficaram todos. Escuros né. Então tá todos eles definidos. Tá todos eles definidos. Então vem aqui em recurso. Corta o seu dado. 30 pra cima também. Tá bom? Pronto. Tá tudo furado. Tá? Só vim botar parafusação. Só uns parafusinhos. E olha só. É meu plano frontal. É esse aqui tá? Eu vou fazer o seguinte. Nessa aba aqui da frente. Vai ser colocada a madeira de fechamento. Que vai ser onde tem a. A. O posicionado do puxador. Tá bom? Vai ter o puxador. E. E serve também pra contar todas essas linhas aqui. Tanto esse monte de madeira. Tá bom? Daí acontece ó. Vou clicar nessa aba aqui. Nessa superfície aqui nessa face. Vou fazer um esboço. E vou botar aqui normal pra mim. Vou fazer um retângulo aqui ó. Opa. Retângulo de canto. Tá? Vou posicionar ele. Esse. Com o centro aqui. Na vertical. Tá bom? Daí vou fazer o seguinte ó. É. Como a cômoda que eu fiz ele tem. Acho que é 800 se não me engano né. Então acho que seria mais indicado fazer com que essa lateral aqui em volta né. A de fora tivesse quase 800. No caso eu vou fazer ela com 790. Tá bom? Pra ela ficar com uma bordinha pra fora. Tipo não ficar. É totalmente fechada. Mas aqui eu poderia fazer ela totalmente fechada também. Vou fazer com 800 então. 800. Daqui até aqui eu vou botar com 50. Tá bom? Daí essa lateral inteira aqui. Eu vou botar aqui com 400. Não. 350. Não. Acho que é isso aí gente. Melhor aqui ó. 350 não. 300. E daí aqui ó. Em vez de ser 50 eu vou botar só. 30. Tá bom? Acho que tá bom assim. Provei aqui recurso. Ressalto o básico do dado. É 25. Tá bom? Não buscar resultado. Ok. Tá vendo como ficou? Daí acontece. Tá. Daí como é que eu vou fixar essa madeira aqui. Com isso aqui tudo né. Parafuso também. Né. Daí você pensa tipo. Mas como? Como um parafuso assim né. É. E daí no caso. Nesse daqui. O que acontece? O parafuso vai ser fixado nessa madeira. Com essa daqui. E vai ser um parafuso que ele não atravesse totalmente. Então um parafuso meio curto. Tá bom? Então eu vim aqui ó. Nessa aba aqui. Esboço. Deixar normal pra mim. Vou inverter de novo. Não. Deixar assim mesmo. Vou fazer isso aqui ó. Furação. Né. De quatro. Uma. Duas. Três. Quatro parafusos. Vou clicar todos eles. Iguais. Esse shift. Esse centro aqui. Vertical. Esse com esse. Vertical também. Agora esse com esse daqui na horizontal. E esse daqui. Com esse daqui. Na horizontal também. Tá bom? Dimensão. Vou fazer. Meio furo dos outros. Daí que é quatro milímetros. Que eu tô usando tudo. E daí olha só. Agora eu vou fazer o posicionamento deles né. Não. Pera aí. Ó. Vou apertar aqui. C, ctrl, z. Eles voltarem a serem grandões. Tá bom? Porque daí é mais fácil você posicionar eles. Tá bom? Quando eles são grandes assim. Dimensão inteligente. Desse com esse daqui. Vou deixar com... Tá com 579. 500 na verdade. Com 500. Desse até esse daqui. 250. Tá bom? Agora desse daqui com esse. Vou botar aqui com 150. Não. 150. 150. E. Ó. Desse ponto. Até a lateral aqui no meio. Tá vendo? Vou pegar aqui ó. 150 divididos por 2. Tá bom? E agora aqui. Dimensão deles. Que é quatro milímetros. Recurso. Corta o trudado. No caso não pode atravessar tudo não. Tá? Então. Vamos ver o seguinte ó. Ele tem 18. Esse aqui tem 25 né. Então. 25. É. 30 milímetros. Tá bom. Tá vendo? Ok. Ele fixa. Fica bem rígido. Ninguém vai ver nada. Tá bom? Agora é o seguinte ó. O que eu vou fazer aqui agora? Tem que colocar o puxadorzinho. Né? O puxadorzinho eu vou botar na montagem. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar a furação dele. Pra ter o posicionamento deles. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte. Vou colocar nessa aba aqui. Esboço. Deixa aqui normal pra mim. Vou fazer aqui uma linha de centro. Dessa lateral aqui tá? Nessa linha. Até aqui essa linha. E até aqui. Nessa linha vai ter o puxadorzinho. Então. Dois círculos aqui. Agora a dimensão inteligente. Desses dois. Eu fiz o puxador. Se me engano. Com a distância dele. 150 também. Tá bom? Acho que foi meio que padrão. Que eu fiz isso. A furação pra aqui lá. Vai ser. Acho que não. 6 milímetros. Então. 6 milímetros aqui. Pegar esses dois. E deixar iguais. Tá bom? Ó. Vou puxar aqui pro lado. Aproximar, né? Opa. Travou. Não. Travou não. Aqui, ó. Dimensão. Desse ponto central. Até esse, né? Puxar pra baixo. Esse é 150 divididos por 2. Apesar que eu podia fazer com dois puxadorzinhos, né? Uma combina com dois puxadorzinhos. Acho que eu vou fazer só com o central mesmo, tá bom? Aqui. Recurso. Corso do dado. No caso, vai ser aqui, ó. É... Não vou pedir passante, tá? Porque se pedir passante, ele vai atravessar tudo. Passante, ele vai atravessar esses dois. E pro outro lado também. Então. Eu vou pedir aqui, ó. Até a superfície. E vou escolher a superfície. Que é essa aqui. Ok. Ó, pronto. Fez a apuração que eu queria. Tá bom? Agora é o seguinte. O que eu vou fazer? Vou botar o material nele. E salvar. É... Crop sólidos. Aqui o material. A gente tá o material. Eu coloquei carvalho no outro, né? Então vou botar carvalho nesse também. Aplicar. E fechar. Tá bom? Vou vir aqui, ó. Salvar. Com uma gaveta. 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 E salvar. Pronto. Agora é o seguinte. Eu vou fechar aqui. E esse daqui eu vou usar ele como o... Pra começar a montagem. Então eu vou ficar aqui na setinha do lado. Criar a montagem por partir da peça. Tá bom? E vou colocar ele aqui no meio. Pronto. Só que é aquele esquema. Né? Ele não está flutuante. Então ele tá totalmente travado. Que eu falei o seguinte, ó. E se você for ver aqui os planos, ó. O plano frontal tá aqui. O plano superior tá aqui. Né? O plano direito, ó. Pode ver que ele não está centralizado. Ele não fica. É porque, querendo não... Ele vai pegar o ponto que você clicou na tela. Então é um ponto levemente aleatório. Eu vou vir aqui, ó. Clicar o botão direito aqui. Flutuar. Tá? Daí agora ele está flutuante. E agora eu vou poder posicionar ele, ó. Posicionar. Eu quero que... Essa parte aqui embaixo, tá? Seja com o plano superior. Ok. E agora é o seguinte, ó. Eu vou travar o plano direito... Da montagem... Com o plano direito... Da minha peça. Tá bom? Ok. E agora eu vou posicionar o plano frontal... Com o plano frontal... Da minha peça. Ok. Fechar aqui. Tá totalmente travadinho agora, tá bom? Agora eu vou começar a botar... Os componentes. No caso vai ser aqui, ó. É... Gaveta. Vou apertar aqui a Shift. Né? Quer dizer, Ctrl. Puxador. Corridiço. 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 E outra corridiço. Eu vou abrir aqui todos eles, tá? É só ir clicando... Ele vai colocando. Tá bom? E aqui, ó. Pronto. Tá mais ou menos do jeito que eu precisar, tá bom? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. É... Tem que posicionar, claro, né? Esse aqui eu vou posicionar com esse aqui. Com essa aba, tá? Eu vou colocar aqui do lado, tá? E vou dizer que eles são paralelos. Ok. Fácil com fácil paralelo. Eu vou posicionar aqui, ó. Essa parte de baixo. Com essa parte aqui de baixo talvez, né? Paralelos também. Ok. Pronto. Agora ainda tava movimentando, mas tá agora ajeitadinho. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. É... Essas coisas disso eu vou botar aqui na gaveta. Vou montar a gaveta e vou colocar aqui, tá bom? Então tá, ó. Essa daqui é da gaveta. Então tá, ó. Opa. Essa é da gaveta, então. Ó. Essa parte aqui de baixo. Vai ficar aqui, ó. Posicionada. Com essa aba aqui embaixo. Ok. Ó. Vou puxar aqui pro lado. E daí aqui, ó. Essa aba aqui, ó. E posicionar com essa aqui, ó. Desse lado. Ó. Coincidente. Ok. Agora eu vou puxar ela aqui pro lado, tá? E vou posicionar aqui, ó. Posicionar... Essa abinha aqui. Essa face com essa face aqui, ó. Opa. Ok. Tá vendo? Tá posicionado. Agora eu vou fazer a mesma coisa pro outro lado. No caso, essa aqui, tá? Então, essa aba aqui. Vai ser aqui embaixo. Com essa aqui. Ok. Daqui, ó. Essa parte aqui dentro. Com essa aqui lateral. Ok. E agora aqui, ó. Essa face aqui, né. Essa pequena facezinha aqui em S. Com essa parte aqui interna aqui. Na gaveta. Ok. Tá bom? Pronto. Posicionado, né. Vou posicionar aqui o puxadorzinho também. Então, é o seguinte, ó. Vou pegar aqui, ó. Esse furinho aqui. Vou apertar aqui na cavidade dele. Do furo, tá? Vou mexer aqui, né. Posicionar aqui com esse furo aqui. Concentro, ok. Pronto. Tá aqui, ó. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Ficar aqui nesse daqui. Pode ser o externo ou o interno também. E vou fixar com esse daqui também. Que eu quero que ele não gire. Ok. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui, ó. Por cima aí. Essa face. Com essa face aqui da frente. Entendeu? Eu quero que eles sejam coincidentes. As faces coincidentes. Como eu fixei ele, é, pra girar aqui, né. É, concêntrico do furo com o outro da madeira. E esse aqui do mesmo lado também. Ele tá totalmente travado, tá bom? Então ele não vai se mexer daqui. Assim com as corridistas laterais, tá bom? Ela não se mexe mais. Agora tá. Essa daqui, eu vou fixar aqui na lateral. Tá bom? Só que é o seguinte, ó. É, se vocês poderem ver aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Ó. Vamos posicionar aqui de leve, né. A mão livre mesmo. Mais ou menos, tá vendo? A mão livre. Ó. Quantas gavetas que cabem aqui? Talvez umas quatro, né. Tá bom? Então caberia quatro aqui gavetas. É claro que eu vou posicionar elas. Aí se precisar modificar o tamanho aqui dessa frente aqui. Eu vou mudar depois. Não tem problema. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fixar quatro, né. Só que é o seguinte, ó. A distância dessa aqui pra outra de baixo, que vai ter, né. É o tamanho da altura disso aqui. Tá bom? Então eu venho aqui, ó. Fechar aqui. Vou pegar aqui, ó. Avaliar. Medida. Eu vou clicar aqui, ó. Nessa linha aqui de cima e nessa linha aqui de baixo. Tenho 300 milímetros. Tá bom? Então tá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fixar essa parte aqui, né. Tem que fixar aqui dentro. Então essa aqui, essa aba. Com essa, vou fixar aqui. Montagem. Posicionar. Essa fase já tá selecionada. Agora com essa aqui. Ok. Mesma coisa vai ser esse lado aqui também. No meu caso, é... Essa aqui interna, né. Opa. Essa aqui. Com essa aqui dentro. Ok. Vamos ver se fixou certinho. Certinho. E olha só. Essa aba aqui, né. Vou pegar essa aba aqui. E vou fixar com essa outra aqui. No mesmo plano, tá bom? Após ficarem alinhadas as duas. Tá bom? Estão alinhadas, né. Agora eu vou fazer o seguinte. É... Posicionar elas. Em que essa face aqui. Né. Ela tem que ficar com essa daqui. Pra dentro. Tá bom? Ok. Agora a mesma coisa com essa aqui, ó. Essa face aqui, ó. Eu vou posicionar essa aqui com essa desse lado, tá bom? Pra elas ficarem unidas. Ok. Pronto. Tá. Agora vamos fixar essa gaveta aqui. Vou fazer o seguinte, ó. É... Eu vou clicar nessa face aqui. Com essa face interna. E eu quero que isso tenha uma distância, tá bom? Eu vou pegar essa distância aqui, ó. Eu vou inverter essa distância. Que eu quero que eu jogue pra cima. Eu quero que ela tenha um espaço livre ali. Talvez de uns... Uns 25 milímetros, talvez. 30 milímetros. Tá bom? 30 milímetros. Ok. É o seguinte. Eu quero que essa aqui com essa aqui seja alinhadas bem no meio. Então o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o posicionamento avançado. Vou pegar o de largura. E vou clicar nessa face. Com essa face pra ele entender a largura dela e pegar o centro dela. E nessa outra seleção guia, clicar nessa interna. Ele vai pegar o plano médio dela, tá bom? E vai alinhar as duas. Tá bom? Daí vai fixar aqui dentro. Daí olha só. Tá aqui dentro, né? E essa aqui lateral, ela ainda está solta, tá bom? Agora só corre pra baixo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou posicionar ela com essa gaveta. Vou puxar a gaveta pra fora. E vou posicionar aqui, ó. Eu quero que, no caso, essa minha rodinha, a parte de baixo dela, tem que bater com essa daqui, né? Mas o que acontece? Se eu clicar nela e clicar na linha, no plano, ele vai bater uma concordância de tangência. Que vai ficar um pouco estranho. Então o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui, ó. Avaliar. Vou primeiro sair do posicionar, tá? Avaliar medida. Eu sei que o meu externo aqui da rodinha, né? Ele tem 25, né? Ó, cadê? Deixa eu ver se eu consigo pegar a linha da rodinha. Aqui. Ó, tem 25 de âmbito, tá bom? E acontece, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, dessa face até a rodinha aqui, né? Vou clicar nela, no círculo. Ele vai da distância do centro. Então a distância do centro tem 8. Então quer dizer que temos aqui, ó. 8 mais 25 de âmbito por 2. Que no caso é 12,5. Então 8 mais 12,5 que vai dar 20,5. Tá bom? Então eu venho aqui, ó. Medida. Vou pegar aqui, montagem. Posicionamento. Clicar aqui nessa face. Com essa face aqui de baixo. Né? É claro que primeiro, antes de fazer isso, eu vou pegar essa aqui. Eu vou puxar pra baixo. Vem pra baixo. E agora eu vou posicionar. Que daí no caso vai ser... Essa de baixo aqui, esse plano. Com... Esse plano aqui de cima. Eu quero que tenha distância... De 20,5. Tá bom? Agora eu vou ver o seguinte. Vamos ver se ele tá certo. Tá certo. Ó, se eu for aumentar aqui, ó. Em 10 milímetros, né? Ele vai chegar pra baixo. Ele tá no lado certo. Perfeito. Ok. Pronto. Agora essas coisinhas que lá estão fixadas. E a gaveta tá aqui. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar uma concordância da lateral aqui. Até a interna aqui. Que é pra você poder ter uma distância e poder sair. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Clicar aqui nessa face. Tá? E nessa face aqui. E vou vir aqui, ó. Em posicionamento avançado. De distância. E daí acontece. Ele pergunta o mínimo e o máximo. O mínimo é zero. O máximo é uns 400. Tá bom? Ok. Daí a gaveta. Ela vai até o mínimo, que é o zero. E o máximo, que é 400. Tá bom? Legal, né? Tá. Acontece. Como esse aqui tem 300 de altura. Então o próximo de cima vai ter que ter pelo menos distância de 300. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó. Vou sair aqui primeiro, né? Padrão linear de componentes. Direção. Eu vou clicar nessa aresta aqui. Porque ele precisa de uma linha, uma direção. Tá bom? A distância. Vou botar aqui 300, só pra mostrar pra vocês. Daí ele pergunta aqui. Componentes. Vai ser a gaveta. Vai ser a minha corrediça. Né? Essa puxadorzinha. Vai ser aqui, ó. Vou clicar na raiz aqui do lado, tá? Vai ser aqui, ó. A corrediça também. Vou clicar em todas elas. Essa também. E essa também. Pronto. Todas elas. Tá bom? Ó. Ele jogou pra baixo. Vou jogar pra cima. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Ok. Tá vendo? Outra gaveta. Só que essa outra gaveta aqui, ó. Ela se mexe no cadáver de baixo, tá bom? Não tem problema. O que acontece? Vou botar aqui mais duas gavetas. Eu vou vir aqui primeiro, ó. Vou fechar aqui do lado. Ó. Padrão linear. Setinha. Não, é só apertar o botão direito aqui. Recurso, tá? Vou vir aqui, ó. Quantidades, né? Vou aumentar aqui pra 4. E vou apertar OK. Vamos ver o que acontece. Ó o que aconteceu. Tá vendo aqui a última? É lá que eu vou batendo em cima, tá bom? O que acontece? Eu vou diminuir um pouco a altura disso aqui. Né? E o que aconteceu? Eu vou diminuir também a distância do padrão linear. Tá bom? O de baixo eu vou deixar a mesma distância do igual, tá bom? Vou mudar pra mudar a de cima. Vou vir aqui, ó. Em avaliar. Medida. Vou pegar aqui essa face aqui embaixo, tá? E vou pegar essa face aqui de cima. Eu quero as pé a distância de uma pra outra. Ó. 30 milímetros, tá bom? O que acontece? 30 milímetros que eu vou ter que tirar da altura dessas laterais da gaveta. Eu vou fazer o seguinte, ó. Ó. Tá vendo que tem esse espacinho aqui? Eu poderia diminuir esse espaço. Botar zero, né? Se eu tirar 10 aqui, 10 aqui e 10 aqui, né? Basicamente ele zero. Tá bom? É... Funciona. Funciona. Só que é o seguinte. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse espaço aqui do meio. Eu vou diminuir de 10. Eu vou diminuir pra 5 só, tá? E... Eu vou diminuir um pouco a altura lateral aqui de cada um desses, tá? Então eu vou diminuir em 10 milímetros cada um desses, tá bom? Então acontece, ó. Vou abrir aqui, ó. E eu vou clicar aqui no botão. Editar peça na posição, tá bom? E daí no caso vai abrir só a gaveta pra mim. Tá bom? Só a gaveta. E olha só. Eu vou mudar a altura aqui. Então eu vim aqui, ó. Nesse salto, tá? Que é esse daqui. Botão direito. Editar esboço. Aqui tá com 300, né? Vou tirar 10 minutos. 10 minutos de 90. Tá bom? E daí meio que não vai afetar em nada. Ele vai redimensionar tudo o resto, tá? Vai reposicionar. Olha o que eu poderia fazer. Eu poderia também mudar essa altura aqui também. Mas acho que vou deixar assim mesmo. Só em cima mesmo. Só esboço. Tá? Reposicionou tudo. Até a furação. E aí no caso eu achei ela centralizada, tá? Então reposicionar tudo o mesmo. Vou apertar aqui, ó. Salvar. E fechar. E daí já vai mudar aqui no esboço, tá bom? Olha só o que eu vou fazer agora. Padrão linear. Botão direito. Estar esboço. Vou mudar aqui, ó. Para 295. Tá bom? Ok. Tá vendo como ficou? Bem legal, né? Daí o que acontece? Aqui dentro tem que fazer o fechamento, né? Tem que fazer o fechamento. E aqui embaixo tem que fazer o fechamento também. Tá bom? Então olha só o que eu vou fazer aqui agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu puxar a gaveta para fora. Tá? Ó, o fechamento aqui, ó. Nessa parte de baixo ele vai ter que vir até aqui no máximo, tá bom? Então eu pego aqui a medida. Ó. Daqui até esse plano aqui embaixo da peça. Ó. Tem 122,5. Então vou fazer um fechamento aqui, ó. Daqui até aqui em cima com 110, tá bom? Eu acredito que ele já vai fechar todo o desenho, né? E não vai ficar nada aparecendo. E aqui em cima vai ter um fechamento, ó. Deixa eu ver. Medida. Essa aqui com essa face aqui. Vai ter que ser de... Cadê? Não mostrou? Então eu pego aqui de novo com esse daqui. Ó. 25. Vou fazer um fechamento superior aqui de 40, tá bom? Acho que já resolve. Então eu venho aqui, ó. Faz o seguinte, ó. Vou sair de medida. Vou clicar aqui nesse corpo aqui, né? Que é o corpo do móvel. Botão direito. Vou venho aqui de editar peça na posição. Tá bom? Então aqui eu vou botar um fechamento. E aqui eu vou botar um fechamento. Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Esse fechamento eu vou fazer o seguinte, ó. Vou clicar aqui nessa aba, tá? Esboço. Vou clicar aqui em deixar normal pra mim. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer um fechamento aqui com 18 milímetros, tá bom? Então, ó. Ficando esse ponto. Puxar aqui. E aqui embaixo também, né? Vai ser daqui até aqui. Tá bom? Eu deixei, acho que aqui, 25, né? Se não me engano. Vou dar uma olhada só rapidinho. É... Sair de esboço. Eu venho aqui, ó. É... Avaliar. Medida. Clicar nessas faces. Até essa face. Deixei, ó. 18. Então tá bom. Então eu vou fazer chapa de 18. MDF de 18. Tá bom? Então aqui, ó. Vou vir aqui, ó. Botão direito aqui no esboço. Opa. Botão direito no esboço. Digitar esboço. Tá bom? Então eu venho aqui, ó. É... Dimensão inteligente. Tá aqui. Vai ser 18. Tá? Daí eu vou fazer o seguinte, ó. Vou clicar nessa face aqui. Nessa... É... Linha. Com essa linha aqui em cima. Shift. E eu vou dizer que elas são iguais. Tá bom? Pronto. E olha só. Agora eu vou botar a dimensão. Aqui em cima eu falei que 40 já bastava. Então eu vou clicar nessa face aqui nessa linha. E vou botar 40. E aqui embaixo eu vou colocar de 110. Tá bom? 110. Pronto. Eu vim aqui basicamente apenas... É... Estudar até o outro lado. Que no caso até a superfície. Desse lado. Tá bom? Não quero aqui mais resultado. Ok. Ó. Dele extruda e já vem com a madeira, né? Que é o material. Que eu coloquei um material no corpo. Então todos os cobs que eu coloquei dentro vai vir com o mesmo material. Tá bom? Aqui, ó. Pronto. É... O cachorro lá. O vizinho tá latindo direto. Desculpa. Tá. Vou fazer o seguinte. Eu vou botar aqui, ó. É... Cavilhas, tá? Nessa daqui e nessa aqui de cima também cavilhas. Apesar que essa aqui ser um fechamento pequeno de 40, né? Apesar que eu posso colocar um de 50. Não tem problema. Tá bom? Então eu vim aqui, ó. Tentar recurso. Esboço. E eu vou fazer aqui com 50. Ok? Então eu vim aqui e saí do esboço. Pronto. Tá bom. Vou botar aqui cavilhas aqui. E cavilhas aqui e ali embaixo. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Nesse aqui. Vou pegar aqui, ó. É esboço. Vim aqui desse lado aqui. Horizontal. E é aqui mesmo, né? Perfeito. Então tá. Normal. Vou botar aqui, ó. Cavilhas aqui. Aqui em cima, ó. Como ele só tem 50 de espaço, então elas vão ficar bem pertinhos uma da outra, tá bom? Não tem problema. E aqui também. Aqui e aqui. Então olha só. Esse com esse. Já na horizontal. Opa. Esse com esse. Horizontal. Eu vou clicar aqui. Esse. Com esse aqui em cima. Horizontal. Esse com esse também na horizontal. Quer dizer, vertical. Tudo na vertical. Daí, olha só. Vou pegar aqui, ó. Todos eles. Iguais. E agora eu vou botar a distância deles. No caso eu quero aqui, ó. Esse aqui tem 110. Então, daqui até o outro. Vou botar com. Deixa eu ver. 80? Acho que 80 tá bom. 80 tá bom. Não, vou botar 70. Que daí fica. O espaço aqui não fica tão grande. Então vai ter 70. Aqui vai ser. É. 110. Ó. Vou botar aqui, ó. Parênteses. 110. Menos 70. Fecha parênteses. Divididos por 2. Esse é o espaço que eu quero. 20. Ok. Então, sai aqui. Vou tirar esse negócio aqui. Aqui, pronto. Então eu vim aqui, ó. Agora aqui de cima. Dimensão inteligente. Desce com esse. Como só tem 50 de um lado pro outro. Eu vou deixar eles com a distância de 30, tá bom? Não. Vou botar 25. Eu tô achando que 30 deve ficar só com 10 espaços um lado do outro. Fica muito estranho. 25. Tá bom? Daí eu vim aqui, ó. Desse ponto. Até esse aqui em cima, né. Vai ser 25 tis por 2, né. Porque se eu tenho 50. Tá bom? Vai ficar meio perto mesmo, não tem problema. Mas tem que ser duas. Porque se botar só uma. Na hora que eu colocar a cavilha aqui com a peça, né. Ela vai ficar meio que girando. Então se ela girar. Ela pode ficar torta. E se ela ficar torta, vai ficar feio. Então tem que botar duas ou menos, tá bom? Agora eu vou botar aqui a cota de tamanho delas. Que vai ser de 8. Que vai ser de 8 milímetros. E vou clicar aqui, ó. Nesse ponto central. Né. E nessa aba aqui, né. Que é... Eu quero essa distância. Que ele tenha 18 da madeira. Então metade é 9. Ok. Pronto. Tudo travado, tá. Sai a dimensão. Recurso. Corte estruturado. Né. E vou fazer o seguinte. O corte estruturado aqui. Vou fazer o seguinte. É de 30. E quero que seja o plano médio. Tá bom? Então 15 pra cada lado. Tá bom? Ok. Recorte tudo aqui, né. Então os dois corpos. Pronto. Tá aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte. Vou clicar nessa face aqui. Que é nesse corpo aqui, né. E eu vou ocultar. Ó como é que ficou. Tá bom? Ficou assim. Aqui embaixo. Ficou assim. Tá bom? Então tá. Vou fazer o seguinte, ó. É... Pegar aqui nos corpos. E vou desocultar esse corpo. E agora eu vou repassar essa parte pra esse lado. Que no caso é nessa face. Esboço. Vou pegar aqui, ó. Clicar na setinha. Clicar nos bolsos do outro lado. E converter entidades. Que ele vai transferir pra esse lado. Tá bom? Eu vim aqui agora. Recurso. E corto isso pro lado. Tá bom? 30 milímetros. Põe o plano médio. Tá bom? Ó. Também cortado pros dois lados igualmente. Ok. Todos os corpos. Tá pronto. Tá feito. Tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Vou salvar aqui. Né? E vou fechar aqui. Daí eu vou voltar agora pra montagem. Né? Ó como ficou aqui na montagem, ó. Tá vendo? Pronto. Prontinho. Prontinho. Eu vou botar aqui, ó. Vou puxar a gaveta pra fora. Né? Ó. Bem legal, né, pessoal? Tá feito nosso tutorial. Tá bom? Ó, tá feito. Ó. Daí se vocês quiserem fazer... É... Víciem explodindo. Como foi feito na outra vez que eu desenhei um móvel também. Que era um criado muro, né? Aqui ele era bem fácil de fazer porque eram bem poucas peças, né? Só tinha as laterais. A divisória do meio, a de cima e a de baixo. Tá bom? E não tinha muita coisa. Então, era bem tranquilo fazer aquilo. Agora, nesse daqui, como eu tenho bastante... É... É... Peças, bastante detalhes, né? O que acontece? É... Você pegaria esse daqui, né? Você abriria só ele e faria uma explosão. Tá bom? E aí você faria a explosão dele. E desse daqui também você faria a explosão dele. Tá bom? Mas aqui, ó. A gente já pode ver ele montado. Dá pra ver a gaveta. Dá pra ver como é que ele tá. Como é que ele vai ser, né? Esse aqui é o final dele, né? E aí você pode fazer o quê também? Fazer... É... Daí é claro que no desenho, pra você fazer o projeto disso aqui, né? Você vai precisar explodir cada peça, né? Pra você poder pegar como é que é a furação dessa madeira. Como é a furação dessa daqui. Né? Como é que é as aberturas pra colocar também os minifix. E tudo mais. Tá bom? Gostaram, pessoal? Bem legal, né? Vou apertar aqui CTRL C. Deixar ele isométrico pra mim. Vou puxar aqui de leve. Ó. Bem legal, né, pessoal? Achar aqui meio aberto a gaveta. Tá bom? Isso aí, pessoal. Esse foi o tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha de preferência, né? Um curtir, um like. Muito obrigado. Se inscreve no canal. E até a próxima, pessoal. Tchau. 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 E aí